Salve, salve galera, eu sou o Tom Toma aqui na Queda Nível e vamos jogar o Igor agora do avião Cadê o Igor aí? E aí rapaz, tá amarradão aí? Tá pronto pra se jogar? Isso aí, quem é a galera que veio junto com você aí? É a mamãe E aí mamãe, quem mais? O amigo, a namorada, vem cá Gabriel Gala todo mundo junto aí Minha amiga Isso aí Aí é só olhar pra câmera e se divertir Que não tá mais de 200 por hora, tá legal? Bora lá? Partiu então, vambora Salve, salve garoto, vamos lá? Olha aqui ó, olha pra mim Vamos lá, vamos lá É isso aí, tá valendo Vamos lá, abre a porta aí, pega na porta Pega na porta, porta Pega na 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 porta